A CIDADE NO BRASIL Eu tenho certeza de que ela, o ano que vem, virá ainda mais robusta, mais desenvolvida e parabéns, tanto pela dimensão que ela teve com as empresas que estão aqui representadas, mas particularmente pelo conteúdo dos debates, mini-cursos que se farão aqui, que é de primeiríssima qualidade. Eu tenho certeza que nós podemos aqui, teremos aqui, aquilo que é o que temos de mais atual nos conceitos da irrigação. E muito bem dosado, aquilo que é o poder público, a iniciativa privada, aquilo que são os produtores, aquilo que é a academia. Então, parabéns a você e louca vida à Féia Internacional de Inrigação Brasil. Quero cumprimentar o nosso queridíssimo de todos nós, eu tenho certeza aqui, Alisson Paulinelli. Toda vez que o Alisson fala, nós nos encantamos. O Alisson é um profeta, no rigor desta palavra. O que é profeta? É uma pessoa que é capaz de professar conceitos, induzir comportamentos e ter uma visão do futuro. O Alisson fica melhor a cada tempo, é o vinho, cada vez mais sofisticado, cada vez mais denso nas suas proposituras, de uma forma muito hábil, mas eu quero pedir uma ajuda de vocês. Porque ele foi o grande desbravador do nosso cerrado, ele foi o grande iniciador de modernização de conceitos dentro da agricultura. Agora mesmo, quando nós tivemos que fazer a versão do plano ABC de São Paulo, foi ele que nos orientou. Ele tem tido uma responsabilidade imensa dada pelo ministro Gladio Marche, que é agora reformular, apresentar, porque ele tem histórico para isso, um novo programa de seguro agrícola para o nosso país, que é fundamental, nós sabemos, para nós vencermos referência de futuro. Então, vocês vão me ajudar e vão dar uma grande salva de palmas para agradecer a essa pessoa que teve sua vida dedicada ao setor da agricultura e até a área de São Paulo, no Brasil, que é o tanto que ele faz a sua própria terra. Saudar com muita alegria também aqui o Elvesco. O Elvesco é um apaixonado. O Elvesco acabou de me dar um puxão de orelha ali, falou questões e ele tem autoridade e legitimidade para fazer isso. E há uma pessoa também que há causa, particularmente da irrigação, dedica a sua vida e tem tanto serviço prestado. Muito obrigado, Elvesco, por tudo que você está fazendo e pela contribuição que certamente dará aqui. O Carlos Eduardo Demarque, particular amigo, representando aqui o Marcos, quero não só saudá-lo e saudando os fabricantes de equipamento, mas agradecer. No auge da crise hídrica que houve aqui em São Paulo há dois anos atrás, uma das primeiras questões que nós fizemos, naquele verdadeiro contingenciamento, o esforço de guerra que tinha que se fazer, nós falamos com a ABIMAC, com a comissão específica dos equipamentos de irrigação e fizemos um tour para que, reciclando, atualizando os operadores, afinando os equipamentos, nós pudéssemos já combater uma primeira questão que vem. E eu quero chamar isso, de todos nós, atenção para isso, que é uma ideia disseminada por alguns segmentos, talvez aí a marca ideológica que se referiu o ministro Alisson, de que a irrigação é um show de desperdícios e que a agricultura é uma grande sorvedora, de uma forma imensa, dos recursos hídricos no nosso país. E você, Carlos, e a ABIMAC nos ajudaram muito a nós mostrarmos aquilo que são os avanços do ponto de vista de eficiência e que se tem. Quero cumprimentar algumas pessoas que, mesmo estando na mesa tão conosco, vão ser referências para esses dias aqui de encontro. O primeiro, o doutor Antônio Félix Ruminos. O Félix foi secretário da Agricultura de São Paulo, foi um ótimo secretário, referência, e hoje integra a direção da ANA, Agência Nacional de Águas. Muito obrigado, Félix, por estarmos aqui. Vamos ouvi-lo daqui a pouco. Saudaram o Mineu Rodrigues da Embrapa e saudaram a Embrapa ainda, o Cristo Evaristo Miranda, que está aqui, que é uma referência também para todos nós do ponto de vista do conceito de espaço rural, a sua ocupação, a mudança climática, como tem impactado os negócios e o cuidado que isso determina. Saudaram outro debatedor também, o querido Fernando Tangerino, que está aqui conosco. É da Unesp, meu particular amigo. Muito obrigado, Fernando, por mais uma vez estarmos aqui. Agradecer a Campinas, que nos acolhe dessa forma como Campinas sempre acolheu. O nosso Instituto Agronômico aqui está, outros institutos de pesquisa nossos, como o Itaú, temos sede do biológico aqui. Campinas, sem dúvida, é a sede da formulação do conhecimento no setor agropecuário. Antigamente era a porteira de entrada para o nosso interiorzão paulista e brasileiro, e depois ficaram essas referências do ponto de vista de formulação, que de uma forma tão clara apresentou aqui o nosso querido André von Zubem, que é o nosso secretário de desenvolvimento aqui, querido amigo meu particular também, representando também o prefeito Jonas Borizetti, e falando dessa iniciativa que é o Agropólo Campinas Brasil, que nós, na Secretaria, em todos os nossos departamentos, temos integrado junto com a Prefeitura de Campinas aqui, uma alegria André. A figura de tantas lideranças que estão aqui conosco, me permito mencionar, é uma pessoa que tem tido um papel para nós aqui em São Paulo, muito importante, porque ela é diretora executiva da Associação do Sudoeste, nosso de irrigantes, e plantio na palha que é a Priscila, a Priscila que faz, ano a ano, um encontro muito importante para nós, esse ano não vou falhar, vamos estar juntos lá, está certo? e que é muito importante. Eu quero já saudar antecipadamente o Arno, que será homenageado aqui nessa sessão de abertura, e dizer que viemos aqui, nós da Secretaria, eu e o querido Brunelli. O Brunelli coordena a CATE, que é a extensão rural, que é assistência técnico ao nosso produtor, o conjunto de 564 casas de agricultura que nós temos no Estado de São Paulo, e que tem discutido, buscado contribuir ao nosso produtor, mostrando novas tecnologias, apresentando novas ideias, e formulando conosco conceitos de manejo integrado de solo e água. Não há dúvida que falar de irrigação aqui, é também falar de gestão de recursos hídricos. Não se pode efetivamente apartar as duas coisas. E nós temos uma conjuntura que hoje determina o debate que aqui será feito. Não há dúvida. Primeiro, o conceito das mudanças climáticas. Há dois anos atrás, enfrentando toda a crise hídrica aqui no Estado de São Paulo, particularmente concentrada aqui no Alto Tietê e na região do PCJ, onde nós temos aqui um belo comitê que é exemplar na gestão de recursos hídricos aqui da região. E nós, depois, nos anos seguintes, folgamos. Nós estamos às vésperas de ver mais um momento em discassez hídrica que nós temos enfrentado aqui na nossa região de uma forma acentuada. Ou seja, está claro que esse processo de mudanças climáticas não significa necessariamente menor volume de água. Ela vai significar alternação muito brusca de regimes de chuva ano a ano. Um período excessivo, outro período escasso. Isso impõe novas tecnologias de reservação, a necessidade de clarejamento com outro grau de envergadura que transcenda o período e que tenha uma visão de médio prazo. Isso implica, obviamente, tecnologia nova e isso significa novos também equipamentos que deverão ser usados para enfrentarmos a imperiosa necessidade de irrigar como garantia para aumento de produtividade. Eu vi que questões como o uso da energia solar associada à irrigação, que a questão de agricultura de precisão, também vão aqui frequentar os debates que vocês farão ao longo do período aqui. Eu me permito lembrar algumas iniciativas que foram adotadas e que nós queremos também ter a oportunidade de aperfeiçoar isso com vocês aqui. Logo depois da crise hídrica, nós adotamos um novo manual, uma nova resolução determinativa, portanto capaz de convidar todos a fazer e sanções quando isso nos realiza, com relação ao manejo de soco e água em São Paulo. E a nossa parte tem buscado disseminar essa questão aí de uma forma melhor e nós queremos melhorar isso. Segundo, nós fizemos um programa exemplar, muitos aqui conhecem porque foi feito muito próximo aqui na região, que é o programa de nascentes em Holanda, onde ali, como local de experimentação e a grande parceira foi a ANDA. Nós agora queremos multiplicar isso e começar uma disseminação mais ampla, nós ali conseguimos orientar um pacto com todos os produtores. Fizemos, primeiro fizemos, meu caro Alves, o georreferenciamento de todas as nascentes do município. Localizamos, recuperamos e cercamos as nascentes e isso deu um resultado extraordinário. Segundo, fizemos uma recuperação de todas as estradas rurais também. E isso foi determinante para evitar assoreamento de fundo de vara e de represas. Depois, instalamos e todas as propriedades hoje lá tem tratamento do esgoto. E, finalmente, fizemos um programa de reservação de água para irrigação. Porque, particularmente, pelas características que tem lá, quer seja no que diz respeito à utilização de produção de sementes, como de plantas e flores ornamentais, nós temos uso intensivo de mão de obra ali em Holanda. E a água da chuva reservada tem sido o grande manancial para que esta irrigação possa correr. Comecionando isso como um caso exemplar que nós estamos tendo ali. Nós temos, pela Cate, uma rede de agrometeorologia que significa 150 estações automatizadas de avaliação, acompanhamento do regime de chuvas no estado de São Paulo. Isso também casa com todo o planejamento no que diz respeito à questão de irrigação. Mas, antes de tudo, nós precisamos entrar em alguns debates e nos prepararmos, porque haverá um evento que me preocupa muito, Elisabeth, que é o grande encontro mundial de águas que se fará o ano que vem aqui no Brasil. Vai ser em Brasília. Eu e o Félix tivemos o privilégio de, há 14 anos atrás, tivermos um segundo encontro, que foi realizado em Istambul, há 12 anos atrás. Depois foi realizado um na França, depois foi realizado na Coreia, agora no Brasil. E nós temos um risco muito grande de que esse evento, ao invés de nos abrir cenário, ele possa potencializar preconceito. Quem de nós não se lembra das matérias que multiplicavam-se na imprensa, dizendo do exagerado consumo de água da agricultura, e que a concessão de outorgas e que a ampliação da irrigação iria nos levar a uma situação de caos do ponto de vista da disponibilidade de recursos hídricos para as áreas urbanas ou até para abastecimento. O Alvesso sabe, eu também, que um dos trabalhos mais interessantes feitos foi pelo professor Durval Dourado, vice-diretor da ISALP, que no trabalho de doutorado, no trabalho muito aperfeiçoado, ele rediscutiu esses conceitos que foram à época de cenário. Virou, viralizou na internet, tá certo? Aquele número de que para cada quilo de carne produzida, que havia um consumo de 15 mil litros de água para cada quilo de carne ou, muitas vezes, o número se multiplicava. Então, repensar esse conceito é uma condição indispensável ao lado de medidas de incentivo. Nós temos algumas poucas aqui em São Paulo, como o Programa de Indicação Eficiente, que é do FEAP, o Programa de Juro Diferenciado, os que conhecem mais aqui em São Paulo sabem quais são as linhas do FEAP. Mas, eu acho que esse convite que fez uma provocação, e no caso feito pelo Alisson, é quase que uma determinação de que São Paulo possa ser mais ousado numa política de indicação. É algo que eu assumo, incorporo e quero pedir ajuda de todos para que a gente possa ter em São Paulo a multiplicação de iniciativas e casos exemplares nesse sentido. Está convocado a obedecer e todos os demais a nos ajudarem nesse sentido. Boa feira a todos! Boa feira a todos!